A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 20, verso 1, diz assim, O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Que Salmo maravilhoso! O Senhor te ouça no dia da angústia. Sabe, às vezes vem o dia da angústia, nem todos os dias são dias maravilhosos, há dias angustiosos, e nesse dia da angústia, o salmista diz, o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. O Senhor não só ouve, mas o Senhor é protetor daqueles que clamam a Ele. Eu quero falar de dez ações de Deus no Salmo 20. Dez ações de Deus no Salmo 20. E não é todo o Salmo, do verso 1 ao verso 5, é um Salmo curto, só tem nove versos. Mas dez ações de Deus, dez ações maravilhosas. Primeiro, nós temos um Deus que ouve. Ouve no dia da angústia. O Senhor te ouça no dia da angústia. E o nome do Deus de Jacó te proteja. Então, nós temos um Deus que ouve e um Deus que protege, no verso 1. No verso 2, diz assim, Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Nós temos um Deus que socorre. Salmo 121 diz, Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Nós temos um Deus que socorre. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Nós temos um Deus que socorre e um Deus que sustenta-nos. É um Deus que toma conta de nós. Então, olha só. No verso 1, Deus que ouve e um Deus que protege. No verso 2, um Deus que socorre e um Deus que sustenta. Vamos para o verso 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas. Como é maravilhoso, nós temos um Deus que se lembra. Em Atos capítulo 10, o anjo do Senhor disse a Cornélio, Cornélio, as tuas ofertas e esmolas chegou em memória diante de Deus. Nós temos um Deus que se lembra. Se lembra das ofertas, daquilo que nós ofertamos a Ele. E aceite os teus holocaustos. Um Deus que quando nós oferecemos a Ele de coração, Ele é um Deus que se lembra e é um Deus que aceita. Então, nós temos, olha, verso 1, um Deus que ouve, um Deus que protege. Verso 2, um Deus que socorre, um Deus que sustenta. Verso 3, um Deus que se lembra, um Deus que aceita. Vamos para o verso 4. Conceda conforme o teu coração. Nós temos um Deus que concede os desejos do nosso coração. Diz um dos salmos, Agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, nós temos um Deus que concede e cumpra todo o seu designo. Um Deus que nos ajuda a cumprir os nossos designos. Estamos terminando um ano, iniciando um novo ano, com designos no coração. Nós temos um Deus que concede, conforme o nosso coração, e um Deus que cumpre todo o designo que Ele tem feito para nós. Um Deus que cumpre, olha só. Verso 1, um Deus que ouve, um Deus que protege. Verso 2, um Deus que socorre, um Deus que sustenta. Verso 3, um Deus que se lembra, um Deus que aceita. Verso 4, um Deus que concede, um Deus que cumpre. Verso 5, nós nos alegramos. Nós temos um Deus que nos alegra. A alegria do Senhor é a nossa força. Um Deus que nos alegra e um Deus que salva. Nós nos alegramos pela tua salvação. Esse Deus salva. Verso 9 também diz, salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o rei, quando clamamos. Então, nós temos um Deus salvador. Um Deus que nos alegra e nos traz salvação. Nos traz, na verdade, a alegria da sua salvação. Quando o salmista pecou, ele pediu, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, olha que Deus maravilhoso nós temos. E há mais coisas que você vai achar se você estudar no Salmo 20. Eu mencionei apenas 10. Mas um Deus que ouve. Um Deus que protege. São as duas coisas no primeiro verso. Mais duas no verso 2. Um Deus que socorre. Um Deus que sustenta. Mais duas no verso 3. Um Deus que se lembra. E um Deus que aceita. Mais duas no verso 4. Um Deus que concede. E um Deus que cumpre. E mais duas no verso 5. Um Deus que nos alegra. E um Deus que nos salva. Que Deus te abençoe. Que a salvação do Senhor te visite. Você e sua casa. Acione nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Clique na foto. Vai no playlist. Ali você encontra um comentário de toda a Bíblia. De Mateus ao Apocalipse. De Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini.